Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho, duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Vamos nessa! Falamos direto de Lyon para mais um jogo ao vivo. Eu sou Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. É Lyon e Real Madrid. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. É assim a escalação do Lyon para você. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Caio Alba, é jogo da fase de grupos da UEFA Champions League. Tempo de relembrar o Real Madrid naquela campanha de 2018. Deitou contra o CSKA Moscou. O Real já estava classificado. Escalou o time misto na última rodada. Tomou três dos russos em casa. Um aviso do que aconteceria nas oitavas. Quando eles tomaram 4x1 do Ajax, também dentro do Santiago Bernabéu. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. Um 4-3-3 com falso 9. Caio é melhor um falso 9 do que um 9 falso. Boa. E eu muitas vezes joguei como falso 9, Vilani. Porque eu não era grandão, não era um cara para trabalhar fisicamente no meio dos zagueiros. E precisava da aproximação dos meias. Cochilou, o Cachimbo caiu, perdeu a posse. Saiu muito comprida. Vem tranquila para a defesa do goleiro. Sem problemas para o goleiro. Bruno Guimarães. Rafael Varane. A torcida do Real Madrid ama a UEFA Champions League. Caiu Abar. É impressionante a identificação deles. É sempre uma prioridade na temporada. Não é por acaso que o Real Madrid é disparado. O time com mais títulos na Champions, Vilani. O elenco pode rodar o que for, mas eles sempre chegam muito fortes. Chance para o cruzamento. Liso passou rápido. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Toma, toma. Limpo, sem falta. É, Caio. Tem que dar o braço a torcer. Tem que elogiar. Eles chegaram meio desacreditados. Muita gente torcia o nariz. E aí? Jogaram sério e já tem vaga garantida no mata-mata. Eu estou curioso para saber até onde esses caras podem chegar, Vilani. É só manter a seriedade, passo a passo, jogo a jogo e fazer uma boa partida hoje. Porque classificados eles já estão. Zuma. Beili. Um, dois. Devolve. Leon Beili. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Rafael Varane. O Leon faz o limpador de para-brisa. Trabalha com paciência de um lado para o outro. Posição boa para cruzar. Foi falta o árbitro, viu, mas deu vantagem. Segue com o Madrid. O Real Madrid, atenção, desce para o ataque. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Tem que estar ali pelo lado. Bruno Guimarães. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Chega Varane para cortar. Bruno Guimarães. Mas Raui. Bruno Guimarães. Vai protegendo a bola. Toque de bola. De pé em pé, procurando a brecha da defesa. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Vinícius Júnior desce. Está no ataque. Vinícius Júnior. Está impedido. Na hora, parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora, no replay, dá para ver que estava um pouquinho na frente. Não vale, não vale o ataque. A chance era boa. A posição era irregular. Irregular. Corta, corta bem. Vai bem, Varane. Dá um espaço e ele vai conduzindo. O Lyon faz o limpador de para-brisa. Trabalha com paciência de um lado para o outro. O passe é cortado. Tentava o Real Madrid. Recupera sem falta. Raven. Boa bola para correr. Pega o goleiro. Boa defesa. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Leon Bailey cobre o escanteio. Corta o cruzamento. Manda para longe. Federico Valverde. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Bruno Fernandes. Fica lá. No travessão. Está em jogo. O time Merengue tem arremesso. Valverde. Raven. Para o gol. Bateu. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Dá a bola de graça. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Varane. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. O árbitro dá vantagem. Deixa o Real Madrid prosseguir. Bailey. Bola alçada. No tumulto. Para no goleiro. Defesa fácil. Devolve a bola para eles. Bruno Fernandes com ela. Fica no meio do caminho. Mais um passe certo. Está bem em campo. Conduz bem já no campo inimigo. Pega na zaga. Bola para o Bailey. Esse é Vini Júnior. Chute bloqueado. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Pode cruzar na área. Vinícius Júnior. Bola roubada sem falta. Rafael Varane. Prefere abrir a jogada. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Raven. Deixaram o corredor para ele na lateral. Corta a zaga. O ataque era bom. Completa outro passe. Não erra nada hoje. Que dia. E tem gol na rodada. Quero ouvir. Então, Vilani foi o primeiro gol do PSV Einhoven. Agora está 1 a 0 no placar, a 5 minutos do intervalo. Não escapa nada da EA Sports. Valeu. Bruno Guimarães. Corta a defesa na área. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Bruno Guimarães. Enfiou. Bola rápida. Chega nele. Bola enfiada. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Arbitragem. Segura o goleiro. O escandeio veio fechado demais. Fabián. Bruno Fernandes. Fim do primeiro tempo. 0 a 0. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. O Caio, esperava mais do primeiro tempo dele. E você? Eu não gostei da atuação dele não, Vilani. Foi engolido pela marcação. Praticamente não criou chance de gol. Precisa aparecer mais para tentar tirar esse empate do placar. Boa bola para correr. Boa bola para correr. Pega o goleiro. Boa defesa. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Saída de bola do Real Madrid. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Federico Valverde. Bruno Fernandes. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Bruno Guimarães. É muito futebol ao vivo para vocês. Tudo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Eu estou esperando uma boa partida, Vilani. Potencial as duas equipes têm. Boa chance para o gol. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Escanteio batido. A bola saiu. Teve desvio. É arreveço. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Avança bem. Ganha campo. Toma. Na boa. Só a bola. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. O contra-ataque avança. Bruno Guimarães. O Lyon faz o limpador de para-brisa. Trabalha com paciência de um lado para o outro. Raven. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Dá para levantar na área. Bateu. Ele pegou mal na bola. Jogou de zagueiro. Só recuou para o goleiro, Caio. Foi displicente. Vilani, dali. Não tinha como perder. Estava de cara para o gol. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Valverde. Se tem campo, ele carrega. Recuperação precisa da zaga. Deu bote. Ela sai. Arremesso. Pode cruzar. Tem espaço. Raven. Mandou para o gol. Pega na defesa. Faz Raul. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Troca de passes do Real Madrid. Mas bola interceptada. Bom corte. Eles vinham com perigo. Mas Raul. O Lyon faz o limpador de para-brisa. Trabalha com paciência de um lado para o outro. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Bruno Fernandes. Raven. Interceptado. Era bom o lance. Vamos lá. Raven. Pode cruzar na área. Para trás ele cruza. Gol! Opa, subiu a bandeira. O gol não valeu, Caio. Está tendo muita reclamação lá no campo, Vilani. Mas foi impedimento, o juizão está certo. Opa, subiu a bandeira. McKinney. Bruno Guimarães. Rafael Varane. Bola retomada. Posse de bola é deles. Sumar. Bola em profundidade. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ele correu cedo demais. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa, de um lado para o outro. Rodrigo. Para fazer, para desempatar. Inacreditável uma defesa. Gostei de ver, Vilani. Foi bem demais o goleiro agora. Parou uma bola bem complicada. Afasta o cruzamento. Lanza era perigoso. Atenção, se perder a bola aí, já era. Bruno Guimarães. Intercepta e mata o ataque. Vai ganhando o campo, Real Madrid. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. O Lyon parte para o ataque. Ainda acredita na vitória. Final de jogo. Gol! Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final, Vilani. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. O técnico resolve mexer no time. O técnico resolve mexer no time. Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa! Estou curioso para ver como o adversário reage. Falta pouco tempo para tentar alguma coisa aqui. Será que dá para empatar? Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. Fabián Ruis Penha. Ele partiu antes do toque. Saiu cedo demais. Posição irregular. Impedimento claríssimo. Sem dúvida. Essa foi fácil para o assistente. Ele estava muito à frente. Nem devia ter ido para a bola. Um espetáculo na arquibancada. A torcida vai à loucura. Que festa do futebol! A massa veio em peso. Vilani, o time está ganhando. E só faltam mais alguns minutinhos. Vai rolar a festa. E o jogo está acabando. É a hora do abafo. O time desce para o ataque para tentar o empate. A zaga tira dali é escanteio. A zaga tira dali é escanteio. Em substituição. Vitória parcial. É para manter a equipe forte e firme no segundo tempo. Bola direto. Bola direto. Viaja para a área. A defesa corta o cruzamento. Manda para longe. Muda a posse de bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Mandou por cima. Quero ver! Recebeu nas costas da zaga. Bom desarme na hora certa. Afasta o perigo. Corta a defesa. Rápida precisa na hora certa. Mas Raul. Rafael Varane. O placar é bom. Por isso eles valorizam a aposta da bola. Tocando de pé em pé. Esperando pelo apito final. O Lyon faz. O limpador de para-brisa. Trabalha com paciência de um lado para o outro. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Fabián Ruiz. Corta o passe. Salva a defesa no sufoco. Ainda tem jogo. Olha só. Descendo para tentar o empate. McKinney. Bruno Fernandes. Bruno Guimarães. Termina o jogo. Vitória do Lyon. Três pontos na conta do time francês, Caio. Fizeram de tudo para garantir os três pontos no grupo. Essa vitória de hoje só veio porque eles aproveitaram os detalhes. E souberam aproveitar as chances que apareceram para vencer o jogo. Ainda que com o placar magro. Ainda que com o placar magro. Ainda que com o placar magro. O placar o placar magro. Caio. аны. Boa bola para correr. Pega o goleiro. Boa defesa. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. Para trás, ele cruza. Gol! O Lyon parte para o Bataque e ainda acredita na vitória final de jogo. Gol! Parece ser o gol da vitória. O Lyon parte para o Bataque e ainda acredita na vitória final de jogo.